Música 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 Todo mundo morre de forma ajudada Hã? A gente vem pra casa, todo mundo morre de forma ajudada Vem aí pra ajudar tua mãe Fala aí Já engraçou muito? Tadinha Tu, tu, tu Já engraçou quantas hoje? Nadinha, bota, ninguém Nadinha, nadinha Já almoçou Duas horas da tarde Rapaz, não acha mais sapato pra engraxar não, né? Acho não, agora não, né? Já tem que ir pra casa aí, nem mora aqui Tu mora onde? Tu não mora aqui não? Lá em Eldorado Eldorado, Escarajá, tu veio aventurar aí Deu certo, quantos anos tu tem? 15 15 anos Caraca, bicho Tá ruim, ó Tempo é engraxar, né? Música 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 Música